Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de Tio Lucas! Hoje eu vou fazer a maior slime avalanche aqui do canal. Eu tenho aqui uma base branca, tenho também clear slime, tenho corante, tenho aqui glitters, porque eu vou tentar fazer essa slime avalanche arco-íris. E eu tô super ansioso pra ver o resultado dessa slime daqui uns dias. Quer fazer parte da nossa família? Ser um sobrinho muito fofo do Tio Lucas? Então é só se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não vai perder nenhum dos vídeos novos. Então chega de enrolar, Tio Lucas! Faz logo a maior slime avalanche aqui do canal! Como eu já falei pra vocês, eu tenho aqui uma base branca e ela está maravilhosa! Então eu vou dividir essa base em seis pedacinhos. Eu vou colorir, mas eu não vou me preocupar muito em deixar super forte essas cores. Então eu vou usar a cor roxa, azul, verde... Amarelo eu vou colocar bastante, porque o amarelo é fraquinho, né? Laranja. E por último, o vermelho, que vai acabar ficando rosa, né? Porque o corante líquido é muito fraquinho mesmo. Eu vou caprichar no corante. Agora eu vou misturar, pra elas ficarem bem coloridinhas. Então aqui já roxa, já tá azul... Eu sempre falo nos meus vídeos que a cor amarela não é a minha cor preferida. Assim, de roupa, de... Enfim, qualquer coisa amarela eu não gosto muito não. Mas o corante amarelo, slime amarela, eu adoro! Com vocês também é assim? Vocês têm uma cor que vocês não gostam muito na vida, mas que na slime vocês curtem? Escrevam aí nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. E agora, o último, vermelho, que vai ficar rosinha. Coloquei bastante corante, pra não ficar rosa. Acho que vai ficar um rosa bem escuro. Ah, ficou vermelho. Oba! Me enganei, viu? Ficou bem vermelha. Que legal. Eu nem mostrei pra vocês a clear, né? Olha só, ela tá num pote meio escuro. Parece que não tá tão clear. Mas ela tá muito, muito boa, essa clear. Não vou nem mexer muito pra não estragar. Pra ela não perder o efeito clear. E claro que foi feita com a base para clear slime do tio Lucas, né? Vamos começar a montar, então? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Acho que eu fiz besteira aqui, gente. Ah! Poxa vida, tio Lucas! Se atrapalhou. E agora, eu vou adicionar um pedaço de clear slime. Então, a primeira camada vai ser de clear. Uma camada bem generosa. A última camada, eu quero deixar mais grossinha mesmo. Mas as outras não vai ser tão grossa, não. Agora, eu vou colocar glitter! E eu vou pegar um glitter, porque a primeira camada que eu vou colocar da base, colorida, vai ser roxa. Então, eu vou colocar alguma coisa que tenha a ver com roxo. Eu tenho esse glitter aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. E agora, com muito, mas muito cuidado mesmo. Eu vou até tirar um pedaço dessa slime, que eu acho que ficou grande demais agora, né? Porque eu me atrapalhei ali. Com muito cuidado, esta slime aqui dentro. Pronto. Mas eu não vou mexer muito. Do jeito que ela caiu, caiu. Não vou mexer muito para não estragar o efeito avalanche. Agora, eu venho com mais um pedaço de clear. Assim. Bem aos pouquinhos. Para o azul também, é óbvio que eu vou colocar um glitter bem lindo azul. Olha que lindo esse azul. Mas como eu gosto muito de azul, eu vou colocar mais um glitter. Ih, já está começando... Eu acho que já está começando a se mexer. Vou ter que ir rápido aqui. Nossa, está ficando muito lindo. Mais uma camada agora de clear. Próxima cor agora, verde. Então, eu vou colocar um pouquinho de glitter verde aqui. Esse glitter verde é muito lindo. Eu acho que eu não vou conseguir colocar todas as cores, gente. Puxando, puxando. Vocês acham que é fácil fazer uma slime avalanche gigante? Não é, não. É muito difícil. Próxima cor é amarela. Mas antes, eu tenho que colocar uma camada de clear slime. No fim, vai misturar tudo, né? Vocês sabem disso, né? Vocês têm essa noção. Vou colocar um glitter amarelo. Olha que lindo esse glitter amarelo. Nossa. Ai, está muito legal. Nossa, e já está fazendo efeito aqui embaixo. Sério, está fazendo muito efeito. Está muito legal. Já, já eu vou mostrar para vocês. Vamos encerrar com laranja? Vou colocar que vai ser a última camada. Não vai caber a camada vermelha. Eu não tenho glitter laranja. O que mais se aproxima da cor é esse aqui, ó. Não é laranja. Mas está valendo, vai. Está valendo, está valendo. Está muito lindo. Última camada. Ah, que pena que não coube a vermelha. Se eu tivesse colocado um pouco menos de clear lá embaixo... Poxa vida. Está aqui. Agora eu vou fechar esta slime avalanche. E pronto. Agora é só deixar descansar. Eu vou mostrar para vocês como é que ela está agora. E aí depois eu vou mostrar, depois de algumas horas, para vocês verem o resultado. Galera, olha só como rapidinho já começou a fazer todo o efeito avalanche. Se eu não tivesse feito essa primeira camada aqui de clear tão grossa, teria sobrado espaço para a cor vermelha. Mas olha só que máximo. Eu estou achando que não vai nem precisar ficar um ou dois dias. Olha o glitter ali. Ai, que bonitinho. Gente, eu estou achando que não vai nem precisar ficar um ou dois dias descansando, para a gente ver o efeito completo dessa slime avalanche. Então eu vou descansar um pouquinho, tomar um cafezinho e daqui a pouco eu volto já para mostrar a diferença para vocês. Galera, olha só como já ficou a nossa slime avalanche. Está muito linda. Nossa, eu estou impressionado. Foi super rápido. Olha só o efeito disso. Eu amo slime avalanche. Agora dá peninha de mexer, né? De misturar tudo. Porque ela está perfeita. Olha em cima, o glitter até subiu. Eu estou apaixonado. Sério. Estou amando. Olha esse efeito. Eu adoro quando sobe esses riscos assim, ó. Muito legal. Eu acho que o lado que eu mais gosto é esse aqui, ó. E isso que é muito legal com essa slime, porque ela não fica igual em todos os lados. Cada ângulo vai mudando. Nossa, devia ter colocado mais glitter, né? Galera, eu estou apaixonado por essa slime avalanche. Foi o tempo de eu tomar um cafezinho, organizar a bagunça, e ela fez todo esse efeito aqui. Agora, será que eu misturo tudo isso? Ou será que eu guardo nesse potinho e deixo assim, ó? Se eu misturar, não tenho mais slime avalanche. Se eu não misturar, vocês vão ficar chateados comigo, porque eu não misturei. E agora? O que eu faço, hã? Eu vou misturar, porque a textura está incrível. Olha que lindo. Ai, que peninha. Mas vamos lá. Vamos, porque é para isso que a gente está aqui, né? É para isso que a gente tem esse canal no YouTube. Pronto. Uau. Uau, que lindo. Vou virar assim, ó. Ah, eu vou mexer bem devagarinho, para vocês verem bem o efeito. Olha que colorido maravilhoso. Olha essa textura. Agora eu vou colocar um corante, né, gente? Para ficar com uma cor bem linda. O que vocês acham? Já que ela está puxando para o verde, está meio esverdeada. Eu vou botar bastante corante verde. Assim, ela fica verde. Nossa Clear Slime com slime feita com cola branca, realmente fica com uma textura incrível, né? Nós nos vemos nos próximos vídeos. E eu espero vocês, hein? Um super beijo do tio Lucas e tchau! 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 Tchau!